Sociedade de Engenharia, Sociedade de Engenharia, Para sempre há de ser o seu lema, Arte, Ciência e Tecnologia. Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net no Novo Ambiente, não é? Estamos começando o Box 21, lá onde o meu amigo Fernando Soares Brandão recebe com o melhor happy hour da cidade e que o meu amigo Sérgio Zimmermann também é frequentador. Estamos na festa maior da Sociedade de Engenharia, que é o Engenheiro do Ano, 27ª edição. Presidente Sérgio Zimmermann, o que significa este evento para ti e para a Sociedade de Engenharia? Esse é o momento de, vamos dizer, de maior orgulho da engenharia no ano. É nesse dia que nós fazemos a enaltação daqueles que, durante o ano, tiveram um ano ímpar e, durante toda a sua trajetória, construíram aí uma trajetória respeitável no meio da engenharia. O Sérgio, esse ano para a engenharia, para a arquitetura, porque o Sérgio é arquiteto, foi muito importante, porque tivemos a criação de uma nova instituição que cuida dos interesses dos arquitetos e que já começa a funcionar no início do ano. Podia falar um pouquinho disso também? É, na verdade, pela lei que foi votada agora no final de 2010, nós tivemos a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que teve suas eleições agora no mês de outubro, dando posse ao nosso presidente, Roberto Pida Silveira, arquiteto urbanista, agora em novembro. Também tomou posse no Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, o arquiteto urbanista Haroldo Pinheiro. E agora, iniciam as tratativas com o CONFEA, com o intuito de, vamos dizer, adequar esse período transitório a todas as questões que deverão surgir, questões econômicas, questões da fiscalização profissional, questão dos acervos técnicos, enfim. Todo esse processo transitório que nós vamos enfrentar agora até março, com o intuito de fazer esse, vamos dizer, arredondamento das questões. A engenharia e a arquitetura continuam juntas, porque, na verdade, as profissões se complementam, mas o órgão fiscalizador das profissões, sim, esse deixa de ser o Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, passou a ser, então, Conselho de Engenharia e Agronomia, e cria-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com um outro órgão de fiscalização apenas para os arquitetos e urbanistas. Sérgio Zimmermann, tecnologia, urbanismo, Copa do Mundo, Olimpíadas, tanta coisa que tem por aí, o PAC que está acelerando esse país aí com muitas obras. Qual a responsabilidade dessa área técnica de engenheiros e arquitetos? E a sociedade de engenharia, uma das mais antigas entidades, a mais antiga do Estado, 81 anos de existência, neste setor tão vital para que um país se torne de primeiro mundo? Olha, na verdade, é de vital importância, né, que esse momento que vivemos na engenharia. Se nós pegarmos, tirando as obras da Copa, tirando as Olimpíadas, tirando tudo isso, pegamos um índice apenas. O índice de investimento na área de infraestrutura no Estado do Rio Grande do Sul, o ano de 2012, prevê um investimento de 1 bilhão e 200 mil reais. Veja você que jamais, na história, de toda a história da engenharia gaúcha, os investimentos em infraestrutura chegaram a um índice desse valor. Então, se tu pegar nesse parâmetro, e aí tu bota Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, todas essas ações que estão transitando em volta desses investimentos, mais o PAC, né, é um momento ímpar da engenharia, né. Tu vê que, inclusive, para nós desenvolvermos a Laura, nós tivemos esse ano um número recorde de engenheiros indicados, mais de uma, de, vamos dizer, de três dezenas de engenheiros foram indicados para a Laura Engenheiro do Ano, causando um processo difícil ao nosso conselho consultivo para selecionar esses nove laureados que vão ser laureados hoje. Mas isso talvez seja, então, esse reflexo desse momento que vive a engenharia, né, esse momento ímpar e que fica, vamos dizer, espelhado não só nos investimentos, mas na falta de profissionais no mercado, né, porque toda vez que se precisa de engenheiro, as empresas estão com dificuldades de conseguir isso no mercado. Pois eu queria colocar, te perguntar, Sérgio, sobre a questão da academia, tá. Na China se formam 200 mil engenheiros por ano e aqui no Brasil nós não conseguimos atender as demandas internas, aí deve ter uma falta aí, eu sei de uma única empresa que tinha 12 mil vagas para engenheiros e não conseguiu suprir isso aí lá no Paraná. Como é que tu vê essa questão da falta de profissionais no mercado? É, teve um período da engenharia, uns 10 anos, 12 anos atrás, que sobraram vagas no curso da URGS no vestibular. Tinha menos candidatos do que vagas, porque nós vivíamos um momento depressivo da economia, nós vivíamos um momento de poucos investimentos, as obras paradas, e então não havia aquela motivação, né, do jovem a procurar o curso de engenharia. O que não acontece hoje. Hoje nós temos um mercado tremendamente acelerado, uma carência de profissionais de todas as ordens, de todas as especialidades, e as universidades se multiplicam por um estado afora, em todas as áreas da engenharia, e assim mesmo nós estamos com carência de engenheiro. Tu vês alguma saída no curto prazo para essa questão de falta de profissionais? Vocês têm alguma ideia? A sociedade de engenharia, os conselhos, os grupos que envolvem, não só a SERGS, mas outras entidades ligadas a SERGS, de fazer algum movimento para conseguir mais engenheiros, porque senão nós vamos continuar remando, nós temos esse problema na área de tecnologia da informação faltam engenheiros de software, faltam desenvolvedores, programadores, e o país não consegue atender a sua demanda. Olha, Bertone, Orlandini, tu sabe que a engenharia está diretamente ligada à vida das pessoas, e à vida, à segurança das pessoas também. Então, bons profissionais é preciso que o mercado tenha. Então, não adianta nós também criarmos e multiplicarmos cursos de engenharia pelo Estado afora, e fazer com que comece a se entregar ao mercado maus profissionais. Eu acho que nós temos, assim, que acelerar os nossos cursos já existentes, qualificando e cada vez mais tentando suprir o mercado com aqueles profissionais que estão saindo das universidades. mas não podemos banalizar o curso para suprir o mercado. É preciso que se qualifique cada vez mais as nossas universidades e cada vez mais o nosso profissional saia preparado para enfrentar todas as necessidades que a sociedade vai dele cobrar. Obrigado, Sérgio Zimmermann, e sucesso no evento dessa noite. Muito obrigado, Orlandini, mais uma vez, um abraço aos teus ouvintes, e conta com a gente aí, que estaremos sempre juntos, ok? Sim, muito obrigado. Bem, amigos, mais um grande amigo que eu encontro aqui no evento da Sociedade de Engenharia, na 27ª edição do Engenheiro do Ano, está aqui Flávio Koch, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Meu amigo Flávio Koch, tudo bem? Tudo bem, e tu vai ser bem? Tudo tranquilo. Ótimo. Como é que foi este ano, na área de negócio, já que estão falando de engenharia, né? Que sem os corretores, os engenheiros teriam dificuldade de vender os seus produtos. Então, como é que está essa área? Sem eles, nós não teríamos produtos, né? Como é que está essa questão, Flávio? Olha, está ótimo. O ano está encerrando 2011, muito bom. É um ano que cresceu, a construção civil, os negócios imobiliários, e esperamos que 2012, não só esperamos, como também desejamos, que o 2012 seja um ano, no mínimo, tão bom quanto o 2011, mas esperamos que seja melhor. E os engenheiros, principalmente os da área civil, eles estão de parabéns, porque têm dado conta da demanda do mercado aí, com relação aos projetos, aos empreendimentos, às obras. Algumas empresas, inclusive, demonstraram, nesse ano, uma capacidade sobrenatural para atender esse desenvolvimento que está havendo na construção civil. Nós esperamos, nós corretores de imóveis, que no ano que vem, continue, e que a própria, os engenheiros possam dar continuidade a esse belo trabalho, porque eles constroem e nós vendemos. Flávio Kopp, até poucos anos, o mercado imobiliário era mais para investidores, pouca gente tinha condições de comprar a sua casa própria. Várias medidas do governo, o surgimento de uma nova classe média no país, fez com que jovens de todas as idades pudessem realizar o seu sonho da casa própria. Como é que está o mercado? Está aquecido? Está faltando imóvel? Tem imóvel no mercado? Como é que está isso aí? Não, o mercado continua aquecido, principalmente nessa faixa de novos clientes, daqueles imóveis, o primeiro imóvel para a família que está recém se constituindo, mas realmente o setor da construção civil tem enfrentado problemas, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, mas, como nós comercializamos os imóveis, nós temos sentido a dificuldade, viu, de alguns problemas na área que é como falta de mão de obra, falta muitas vezes de material de construção, então isso tudo causa, de uma certa forma, um transtorno para as empresas e ao mesmo tempo que falta, muitas vezes, aquela possibilidade das empresas construtoras cumprirem com seus prazos. E isso, muitas vezes, não é entendido pela sociedade, porque o Brasil, ele foi, ele recebeu uma certa surpresa esse aquecimento. As indústrias de base do setor da construção civil não estavam preparadas para um crescimento e para uma aceitação do mercado na parte de compradores tão grande como vem ocorrendo. Para te ter uma ideia, em São Paulo tem empreendimentos de 400, 500 unidades que são vendidos em 24 horas. Então, isso aí, na história do Brasil, nunca ocorreu e não é fácil. Então, eu imagino que as construtoras realmente têm que fazer um esforço muito grande, ter um planejamento muito forte para poder realmente atender essa demanda. Este, Flávio Koch, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, mas tu também está na área federal, também tu participa, né? É, eu, a partir de julho desse ano, eu fui nomeado corredor federal. é mais um trabalho, mais uma coisa que orgulha o Rio Grande do Sul, porque é um gaúcho que hoje está fazendo a corrigedoria no Brasil inteiro, em todos os conselhos. Então, está bom, temos trabalho, muito trabalho, mas realmente isso para nós é fundamental. Obrigado. Esse, então, Flávio Koch, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Rio Grande do Sul. encontramos aqui no evento a Sociedade da Engenharia, mais um engenheiro, né? O engenheiro Luiz Capone, presidente, reeleito do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, que vai virar Engenharia e Agronomia só a partir do ano que vem. É mais ou menos isso, né? É. Na verdade, a partir agora do dia, estou falando do dia 15, é, tem um ano para, seria até o final do ano. É a partir da posse do Conselho dos Arquitetos, mas o importante são todos profissionais. Estamos juntos, né? Estamos juntos, né? Nós não gostaríamos dos arquitetos a isso, mas vamos falar do Engenheiro do Ano. Eu estou, o Creta aqui, como sempre esteve, prestigiando essa solidariedade tão importante que é a láurea do Engenheiro do Ano na área pública, na área privada, e também os nossos homenageados. É, é, o profissional que recebe, eu recebi na época, fui homenageado, é muito importante, porque é um reconhecimento daquele trabalho que tu fez durante toda a tua vida profissional, é, através da tua atividade no dia a dia, ou seja, contribuindo para, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhorando as nossas cidades, as nossas, enfim, o nosso estado e o nosso país. Então, está de parabéns da sociedade de engenharia, queremos aqui parabenizar os homenageados, tanto da área pública como privada, nesse dia tão importante, e aproveitar esse espaço, ontem foi o dia do Engenheiro Arquiteto, né, então estamos comemorando em todo o estado, esse dia tão importante nas nossas categorias profissionais, mas o Engenheiro do Ano, ele tem uma peculiaridade especial, que a sociedade de engenharia, ela promove há muitos anos, né, o próprio CREA foi criado dentro da sociedade de engenharia, que tem 77 anos, então é a sociedade de engenharia, esse evento é o mais antigo que existe, e importante, lógico que todos são importantes, mas a sociedade de engenharia tem essas características, que é a entidade mais antiga do estado, então é isso, estamos aqui, parabenizamos a todos, ao Sérgio Zimmermann, que é nosso colega, amigo, que é o presidente da sociedade de engenharia, está de parabéns a todos. Capone, vamos falar um pouquinho de ações que aconteceram no CREA nos últimos anos, que o CREA se modernizou, de uma maneira assim, eu outro dia estava olhando os carros do CREA na rua, tecnologia, tu sabe onde está o carro, o engenheiro e o arquiteto têm informações via internet que não tinha no passado, a importância disso para uma entidade profissional é muito grande, porque tu como profissional da engenharia ou arquitetura te sente imprecigiado, porque tu tem as informações, teu acervo técnico, tu falava há pouco, está lá preservado, fala um pouquinho disso aí, da importância disso para o desenvolvimento econômico de nosso país. Na nossa gestão, nós procuramos modernizar, porque a fiscalização é o nosso carro-chefe, uma das principais atribuições que tem o Conselho é a fiscalização do exercício profissional, então nada melhor que nós investirmos, e nós investimos, além de nós adquirir essa frota de veículos com controle, como tu falaste, tem a questão da economicidade, e também a questão de visualização, ou seja, a sociedade vê que a fiscalização está presente. Então, nós, na nossa gestão, procuramos modernizar as nossas ações e tivemos esse reconhecimento, porque eu fui o candidato único no país, eu fui reeleito, estou reeleito agora, tenho mais de três anos, então, isso nos emociona, porque é o reconhecimento do teu trabalho, o trabalho que a gente fez em conjunto com as entidades, com os conselheiros, com todos os profissionais que contribuíram, de certa forma, para que a gente pudesse dar um passo adiante nas nossas atividades da fiscalização. Então, muito nos orgulha isso, e temos agora, logo à frente, a nossa aposta também, nós convidamos, e a imprensa, vocês foram um papel importante para nós mostrar a sociedade o que que os nossos profissionais fazem no dia a dia. Nós estamos presentes em todas as atividades profissionais, nós estamos aqui agora falando através, aqui tem profissionais da área tecnológica, engenheiros que criaram isso. Então, toda a nossa atividade profissional, ela está ligada aos profissionais da área de engenharia, e não há desenvolvimento, todos os países que crescem, depende da nossa qualidade, dos nossos profissionais, seja, hoje temos novas tecnologias na questão de combustíveis, desaquecimento global, enfim, é tão intensa a nossa atividade, transportes, energia, está presente em todos os nossos profissionais. Então, eu me sinto muito orgulhoso em poder representar em torno de 70 mil profissionais que temos hoje no Conselho e 15 mil empresas que constroem o desenvolvimento do Estado do país. Obrigado, Capuane, sucesso e vamos à festa, esse evento 27º Engenheiro do Ano promovido pela CERGS. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Coseritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Ouvido Ibiranga Caio, tudo bem? Quanto tempo não nos falávamos, né, no microfone, né, secretário, na CE, na área de agricultura, é muito tempo. E agora voltando ao Ministério da Agricultura. Lá junto, fazendo parte da equipe do nosso ministro Mendes Ribeiro, eu tenho muita honra, muita alegria de ser liderado por ele. E nós, hoje aqui, participando dessa 27ª edição de Engenheiro do Ano. Neste ano de 2011, a gente se sente, no filme da vida da gente, com uma retrospectiva de tudo aquilo que nós participamos, de todas aquelas atividades que a gente já pôde exercer, desde o início da atividade profissional, nós somos, neste momento, utilizados como exemplos. Mas exemplos de quem não termina, exemplos de quem está no caminho da atividade e que, neste momento, serve para dar um exemplo das suas atividades, seus compromissos junto com a comunidade. me sinto, hoje, como em 1981, quando iniciei minhas atividades como engenheiro agrônomo no município de Palmeiras das Missões. Com a mesma motivação, com a mesma garra, mas com muito mais responsabilidade, com muito mais responsabilidade das nossas ações e muito mais devedor àquilo que a sociedade tem nos cobrado. O Caio, a agricultura, o agronegócio, faz parte da cultura, da tradição gaúcha, tu já passaste pela IMATER, pela Secretaria da Agricultura do Estado, tivesse um bom tempo também na CE, na Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui do Estado, e agora voltas, como engenheiro agrônomo, tua terra, o teu chão, como sendo o Secretário Nacional de Política Agrícola. Com o ministro Mendes Guibeiro, escolhido há pouco pela presidente Dilma Rousseff, tu tens um trabalho extremamente vital e importante no Ministério. Como é que tu encaras o desafio, não só do Rio Grande, que tu já conheces, mas de levar essa bandeira do agronegócio a todo o Brasil? São dois grandes desafios. O primeiro deles é cumprir e honrar a confiança a amizade depositada em mim pelo ministro Mendes Ribeiro Filho. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é ter uma política agrícola realmente antecipada, construir uma política agrícola de acordo com as determinações da presidente Dilma, do seu governo e a determinação do ministro Mendes Ribeiro, que não quer o produtor rural plantando sem saber como será a comercialização, como serão os créditos para o seu investimento, como será o preço do seu produto e a questão de mercado. Esse é o grande desafio. É o desafio que o ministro Mendes Ribeiro está colocando para a sua equipe. Eu jogando como secretário de política agrícola, mas não jogo sozinho, não planto sozinho. Nós trabalhamos numa grande equipe no Ministério da Agricultura e uma equipe, com certeza, haverá sucesso nessas ações. nós já temos marcado uma série de posições nesse início de gestão do ministro Mendes. Teve aí o grande desafio da questão da fitosa, que houve a fitosa no Paraguai e foi o primeiro teste para verificar como estavam as barreiras e o sincronismo do Ministério da Agricultura na área de defesa. Estamos agora já com 45 milhões dos 107 bilhões que nós temos no plano safra, 45 bilhões já estão colocados na mão do produtor rural e nós estamos permanentemente avaliando para fazer a correção desses rumos para que a gente possa chegar em 30 de junho com esses recursos aplicados, os 107 bilhões e lançar um novo plano safra ainda mais fortalecido. O que o Ministério faz também para melhorar ainda mais, para não faltar o alimento no Brasil e colocar alimento sim em todo o mundo? Primeiro, o agronegócio brasileiro é ele que faz com que a nossa balança comercial seja positiva. Se tu tirar o agronegócio da balança comercial, a nossa balança comercial é 23 bilhões de dólares negativo. Segundo, é o agronegócio que exporta para mais de 200 países. Então, nós estamos na agenda política do agronegócio mundial. O mundo nos olha como presente, mas nos olha também como futuro, como competidor e como necessidade. O ministro Mendes Guibeiro fez um teste que aumente se nossas fronteiras físicas são guardadas também, porque nós temos vizinhos com aftosa, o caso do Paraguai, e temos que ter um cuidado muito grande porque a carne está na pauta das nossas exportações para todo mundo. Como tu bem dissesse, mais de 200 países recebem produtos brasileiros. O que fazer para incentivar e melhorar a qualidade ainda mais da carne exportada pelo Brasil? A começar, por exemplo, pela rastreadibilidade. Olha, nós estamos organizando não um projeto isolado. Além de um projeto de sanidade, além de um projeto de rastreadibilidade, nós estamos organizando um projeto que tenha uma pecuária alicerçada na produção de pastagem, alicerçada na rastreadibilidade. Para isso, recebi a determinação do ministro para que a gente possa organizar um grande projeto nacional de desenvolvimento da pecuária, de leite e de corte, porque o frango nos últimos 17 anos cresceu 282%, assumindo cultura 145%, e é a carne mais consumida do mundo, e a pecuária 64%. Nós temos um grande caminho a percorrer e nós temos que investir, o país tem que investir para que o produtor possa produzir esta carne, que é a grande carne de qualidade mundial, é uma carne produzida com pasto, é uma carne livre de agrotóxico, é uma carne livre daquilo que a sociedade não quer. Portanto, esta carne verde é a carne que nós temos que oferecer aos nossos consumidores do mercado interno e ao mundo. Parabéns, Caio, e muito sucesso à frente da Secretaria no Ministério da Agricultura. Muito obrigado. Conte conosco. oi, 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 oi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto